Você tá precisando aprender um ponto rapidinho pra fazer um fechamento tchan nas tuas peças? Então, calma que eu vou te explicar. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ser notificado sobre os vídeos novos e já deixa o teu joinha, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Obviamente, passar a linha na minha agulha, que eu tenho um fio duplo, então eu passei e deixei dobradinho. Pra fazer um nozinho é muito simples. Você vai pegar, com o teu dedo, você vai segurar a tolinha dessa maneira, vai enrolar na ponta da tua agulha. Tá firme, tá, gente? Não tá um enroladinho solto, tá firminho. Segurei, porrei minha agulha lá pra cima, puxei. Nozinho feito. Agora, aqui tá a abertura da minha peça, onde eu quero fazer o pontinho invisível pra fechar ela. O que eu vou fazer é colocar essa agulha lá dentro do buraco, pro nozinho ficar escondido, tá? Então, eu coloquei lá por dentro e saí com a agulha pro lado de fora. Se você quiser alfinetar, pode alfinetar. Aqui, então, eu vou segurar meus dois tecidos, que é o que eu quero fechar, e eu vou entrar com a agulha. Sempre tento entrar com a agulha na mesma posição aqui, ó. Por exemplo, aqui eu saí com a minha linha no tecido de cima, tá? Então, eu vou entrar com a minha agulha no tecido de baixo, só que na mesma posição. Então, eu entrei e andei um pouquinho. Agora, como eu saí no tecido de baixo, eu vou entrar no tecido de cima, na mesma posição. E andar um pouquinho. Saindo de cima, entro no de baixo. É bem simples, ó. Vocês veem que eu não tô perfurando a peça, tá? Minha agulha não tá saindo lá do outro lado da minha peça. Eu tô tentando pegar somente esse tecidinho vermelho aqui, que é o que eu quero fazer o fechamento. Ó, você vai ver que por enquanto ainda tá aparecendo minha linha branca, né? Não tem problema, isso vai sumir depois. Cheguei mais ou menos até a metade. Não deixa muito, um espaço muito grande de pontos pra puxar, tá? Porque se você for deixar uma distância muito grande e você for puxar a linha, você vai... Pode arrebentar a tua linha. Então, faz alguns pontinhos, uns sete, oito pontinhos e já dá aquela puxadinha, ó. Delicada. Quanto mais firme for a tua linha, melhor também. E, obviamente, a linha da cor do tecido, né? Que eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, então, por isso eu tô usando a linha branca. E agora, se a gente vai até o final. Se você estiver usando esse ponto aqui pra fechamento interno, você não precisa também ter tanto cuidado. Óbvio que tem que ficar um acabamento bonito, mas também não precisa ser a perfeição. Mas se você estiver usando esse ponto pra fazer um fechamento de viés externo em tecido, daí tem que ter mais cuidado, mais paciência, mais jeitinho. Porque daí a linha não pode aparecer de jeito nenhum e ficar bem retinho. Então, agora eu puxei, sumiu a minha linha, eu vou fazer um nozinho e temos o nosso fechamento feito. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu já te pedi, mas vou te pedir de novo. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, ativa o sininho pra ser notificado. E temos o nosso parceiro de tecidos, tá bom, gente? A.X Tecidos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, usando o cupom MEIA TIGELA, dá 10% de desconto no site inteirinho. Então, vai lá e se diverte. E aí